Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de volta e dessa vez eu queria compartilhar uma experiência super positiva que eu tive. Essa experiência foi com a empresa Doutor Lava Tudo, que aceitou o desafio de vir na minha casa dar um jeito no meu sofá que estava bem sujinho. Aliás, ele estava sujo pelo uso, uso constante, mas não estava imundo. Até que a Doutor Lava Tudo veio na minha casa e fez a grande transformação. Gente, é impressionante. Por quê? O sofá está limpinho e o sofá está muito cheiroso. E dois dias depois veio um outro rapaz para fazer o serviço de impermeabilização. Então é isso pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, porque eu adorei o serviço que foi realizado. E quem gostou do vídeo dá um likezinho aqui. Até a próxima, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho